Fala rapaziada beleza, uva aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje tamo aqui pra jogar um minigame que lançou tipo hoje velho Hoje que é o Slytero em primeira pessoa Eu nunca vi isso, eu tava impressionado e eu trouxe o Luiz Hã? Hã? Oi Luiz Quem que a gente trouxe aqui? Eu te chamei Por que você ta no meu vídeo? É meu vídeo É meu vídeo Sai do meu vídeo Oi Não quero falar com você mais Por que não? Tu me trocou Eu te troquei por quem? Nem vou contar por quem tu me trocou Eu até... Não troquei por ninguém não? Você sai fora Não, não, não sai você Ó gente eu vou falar a minha verdade pra você O Wolf é o cara bem que troca os amiguinhos Por quem? Por... por... por mulher Eu não troco ninguém por mulher não se eu não venho falar de... Claro que não senão apanha É, eu já apanhei né É Bom galerinha é um minigame muito legal velho Tipo eu já joguei o Slytero tipo aquela... Vocês viram aquela vez né Que o Poké fez aquele minigame lá O Poké fez o minigame Luiz pra ter uma noção O Poké? É o Poké Meu Deus E lançaram aqui no servidor Então meu vamos ver se ta legal E é isso ai Luiz Mas eu não sei jogar esse negócio Você não sabe jogar o joguinho da Copa Vai ser... vai ser minha primeira vez Ah... Então é isso ai galera A gente vai entrar se você gostar já sabe Deixa o like favorito embaixo E é nóis galerinha Vamos lá Luiz Vamos Bom galerinha entramos aqui Luiz eu vou ser o maior que sabe ligado né Como que eu clico? Como que eu começo aqui? Não faço ideia Será que tem que começar os negócios? Ah é o arquinho, é o arquinho Por que que é o arquinho? Olha lá eu sou uma... Eu sou uma minhoca vermelha Luiz Clica no arco Eu cliquei no arco E ai? Você virou uma minhoquinha? Virei uma minhoquinha Que cor que você é essa minhoquinha? Como é que eu vejo a minha minhoquinha? Olha que legal mano Eu sou roxo, eu sou roxo Ah eu sou uma vermelhinha não Olha, ali você eu acho Oi Luiz Ah não é você não Ai meu Deus do céu Calma, calma, calma Eu sou roxinha, eu sou roxinha Acho que eu to te vendo Calma, deixa eu ver Nossa tem várias roxas mano Aqui, aqui que eu comi dinheiro Comi dinheiro Ah mano O que você foi? Eu morri Como é que você morreu? Hã? Como é que você morreu? O cara me comeu Ele não te comeu Comeu Mas, ele é meio lagadinho né Ainda né velho Ah é meio lagadinho Porque o servidor é de fora Será? Sim Nossa que legal mano Como que o cara faz isso Sem mancar Agora é só coisa mano Ah mano o cara se atravessou na minha frente Tem como dar bucho Luiz Deixa eu ver como que faz Tem como dar bucho Espaço 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 pra mim pula Não é mas vai dar o... Você nunca jogou eslaitério? Já Você nunca jogou na minha casa Verdade que eu te dava aula né Travou o negócio aqui Deu uma travada Travou aqui também Voltou Voltei, voltei, voltei Cadê você? Vamos se encontrar Eu to colando aqui ó Você ta colando aonde mano? Mano Voltei que eu to colando no meio Eu sou laranjinha Laranjado Ah se você morre você nem fala nada Você é desses então Ah falei pra você que os caras se atravessaram na minha frente Ah achei você Achei você Achei você laranjado aqui Oi Luiz Oi Lu Acabou o amor Acabou o amor Acabou o amor Luiz Felipe Por que? Por que você me matou? Mas esse amor nunca acaba Já acabou Eu morri Vai com... Mano vai minhoquinha Você não ta tirando a minha minhoquinha Ah mano você me matou Eu não quero falar mais com você Por que você não quer mais falar comigo? Por que você me matou Mas você que se atravessou na minha frente Ah se é desses então Por que? Ah você me mata agora a culpa é minha É Ah mano eu sou muito ruim esse joguinho Luiz Ainda bem que tu sabe que tu é ruim Ah mano Que cor que você é agora? Eu sou marrom Marrom Sabe o que eu lembrei? Hã? Não é marrom Meu Deus Ô Fih Oi Sabe... Sabe qual é o cômodo preferido da pantera cor da rosa? Qual? Porão 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 Eu não entendi Porão 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 Me explica Tu não entendeu mesmo? Não Não sabe a musiquinha Como é que é a musiquinha da pantera cor de rosa? Tô 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 Pou Ué Tô desarroll��� marinho. A minha é o meu e eu tiver te matado. Por que você me mata? Ah não é não. Por que você me matou? Tem que me vingar? Não vai me matar, não vai conseguir. Duvida? Duvido. Duvida? Claro que eu duvido. Duvida? Outro cara já fez isso? Ah, então tá saindo treino? Claro que eu tô. Ah, então sai desse. Mano, não é que legal quando você come um negocinho e fica rotando? Mano. Parece o Luiz depois do almoço. Ah, é eu, 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 eu. O ovo é o cara que, meu, se você tá na mesma casa que ele, se for dormir, você não consegue. Se eu estiver dormindo, você não consegue dormir. Ele ronca de um jeito tão alto e tão porco que tu escuta, meu, a 10km de distância. É mentira dele, isso daí é calura. Uma vez chegou uma multa lá pra ele e ele falou, meu, mas eu nem grito mais, não. Você tava dormindo, tava fazendo muito barulho, o vizinho tava reclamando do tamanho do seu ronco. É mentira isso, cara. É verdade, você sabe que é isso. Olha aí, olha como tinha aquilo isso. Nossa, fiquei gigante. Ô, gorda é foda, né? Não pode ver comida, já quer comer. Ô, cê me respeita, viu? Cê me respeita. Ô, eu tô grandinho, ó lá, ó. Cê tá da estronda? Ai, o cara aqui. Por que a minhoca dele tem... Por que a minhoca dele é maior que a minha? Ah, de qualquer um, né, Luizana? Aham. 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 O espelho pode ir pá. Ah, mano. Ah, galera, sabia que o Luiz hoje te mandou uma foto de toalha? Eu mandei o quê? Uma foto de toalha. Ah, devo ter. Minha cara te mandar foto de toalha. O Luiz mandaram tipo as menininhas, sabia, galera? Eu mando mesmo. Mas é só pras gatinhas, pras feias, não. Só pras gatinhas? Só pras selecionadas. Ah, mas por que que... Ah, mano, eu passo na frente do cara e é um burro, Luiz. Mano, também tu é burro? Ah, mano. Que cor que cê é? Eu sou o Rosinha. Meu, eu comi o cara todo, mano. Me comeu! Eu te comi. Comeu. Comeu. Eu te comi mesmo. Comeu. De novo. De novo? Ah, mano. Tá ficando estranho isso, mano. Tá ficando muito estranho. Ah, mano, eu te odeio, sabia? Por quê? Porque... Ah, mano, não vou falar. Sai da minha vida, Valerias Felipe. Mas eu sou como o Zaqueu. Quê? Eu sou o Zaqueu. Ah, você... Olha lá, minha vítima. Olha lá, minha vítima. Olha lá, novinha. Como o Zaqueu. Eu morri de novo. Por que tu quer focar em mim? Porque você tá me matando. Sabe quando você... Eu morri pra parede! Você não morreu pra parede. Morri, Luiz Felipe. Você deu o mi. Morri, morri, morri. Eu morri também pra parede. Morri mesmo? Você pode ficar junto? Morri. Vai, galera, eu vou matar o Luiz agora. Vai, esse é o meu objetivo. Senão eu não me chamo Gabriel. Você se chama Gabriel? Ah, mano, eu não morri de novo, Luiz. Ah, mano, eu não quero mais brincar desse joguinho, mano. Sabe como vai ser teu nome? Como? Vinicinho. Por quê? Porque Gabriel é Vinicinho. Meu nome não é Gabriel Vinicinho. Gabriel Vinicinho. Mano, eu tô travado aqui, eu não consigo sair. Que droga! Claro que você é gordo. Ah, mano. Ah, isso aí. Boa, boa, boa. Sai, sai, sai. Que cor que você é? Eu sou... Deixa eu ver. Ah, mano. Eu sou lilás. Ah, mano. Eu morri de novo, mano. Eu morri de novo. Ah, Luiz, eu vou me matar, mano. Por quê? Ah, que eu tô morrendo. Ah, tem... Ah, mano. Eu vou embora, eu não quero mais brincar. Não, eu não quero mais brincar. Eu não quero mais. Não, sai. Ah, mano, eu fico travado aqui. Olha aí, ó. Ah, mano, eu fico pariu. Destravido. Mano. Mãe e papai. Eu tô dando rage. Eu tô dando rage. Eu tô dando rage. Não sai, isso era a minha marca antes. Por quê? Você é feio? Não, eu sou bonito. Aham, passou a mãe. E pra você também, você quer? Você sai fora, Luiz Felipe. Você falou que eu era bonitinho. É um feio arrumadinho. Por que feio arrumadinho? Porque é bonitinho, é um feio arrumadinho. Então você é? Ou você é gato? Eu sou gatão? Mais ou menos, Luiz Felipe. Não, as minas falam que eu sou bonito. Bem mais ou menos, Luiz Felipe. Bem mais... No fim do rolê? Bem no fim do rolê. Não, na metade, vai. Na metade. Não, não. Tem umas aí que nem no começo, né, Luiz? Ah, tem umas aí que, pá, encanta a gente só com a mãozinha. Por que que você tá rindo aí? Tem umas aí que encan... Não, eu não vou falar nada. Ah, mas eu vou desistir desse jogo. É a moral, vai. Eu desisti, eu vou sair. Eu não quero mais jogar desse joguinho. Eu não gostei. Eu sou muito ruim. Ah, que tu é ruim, a gente, pá, a gente já sabia. Mano, Luiz... O que é? Dá pra você falar. Sabia, né? Você sabia? Ah, mano, eu vou parar de gravar com você, velho. Por que? Ah, porque você faz piadinha. Isso é ruim? É, tchau. Não, pode ir cá. Eu tô bravo com esse jogo. Vamos ser amigo, Dolly? Vamos. Não quero ser seu amigo, Dolly. Não, eu vou embora, tchau. Por que? Eu tô indo embora.